Hum, já fiquei com água na boca minha gente, hora do intervalo, super rápido, a gente vai no clima da super transmissão de hoje em instância, o São João já começou na TV Atalhaia! Isso é Pedro Valente Felipe Barão Chama no PV Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar um tempo pro meu coração descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto, as covinhas do sorriso e o olhar Nem vou comentar Me diz o que cê tem E as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o love gostoso Nosso aberto vai além Oh, morena diferente Diz pra mim Qual é o teu segredo Que me faz viciar no tempo Cinco anos de história Vamos balançar Sustentão Sustentão Nessa, ó Perina, quando eu te ver Fico cego de paixão Ai, se eu pudesse com Deus Ganhar no seu coração E ter um galho da água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Ai, se eu pudesse com Deus, ganhar o seu coração Me dê um copo d'água que eu quero beber Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver Assim, ó, o amor quando evade o coração Ei, estamos de volta com você em dia, sua revista eletrônica E aí, ó, recado tá dado, hoje tem mais transmissão É, no YouTube da TV Atalaia, o São João Distância Com Tita Barão, Forró Maior, Calcinha Preta e Natan Gente, a festa vai ser bonita Já, já a gente vai falar, tem aqui, ó, uma equipe preparada Pra poder dizer como é que vai ser toda essa transmissão Além do especial Cidade Alerta com a delegata A gente chama, né, a delegada Mari Sema Tá aqui também, já, já a gente vai conversar com ela Ela ia passando, falei, amiga, vem cá Pra você falar dos preparativos do Cidade Alerta Especial